Este programa é livre para todos os públicos. Começou o programa, está na mídia, você esperando, sentado na sala. Ou até mesmo nas redes sociais aí, no famoso celular, para saber um pouco mais desse programa que passa aqui na sua TV Metrópole Canal 16 e você pode acompanhar também através do YouTube. É um prazer, uma satisfação em saber que você acompanha a TV Metrópole Canal 16, em especial o programa Está Na Mídia. E hoje, como sempre, trazendo amigos e convidados, estou trazendo hoje para você, é um grande profissional que tem um conhecimento assim, bem acima do normal. Por que eu digo acima do normal? Existem coisas anormais? Não existe. Mas por quê? É um profissional que vem estudando a cada momento. E hoje ele trabalha nessa questão da calvície, né? Você é calvo? Você quer melhorar esse visual que é o seu cabelo? Não só isso, mas também as especialidades que ele tem. Eu estou aqui recebendo o grande Adailson Silva. Não é isso, Adailson? Posso chamar de doutor? Fica à vontade, como você preferir. Por que eu chamo de doutor? Você é um cara que tem estudos e estudos, e doutor é aquela pessoa que traz em si o conhecimento e busca essa ferramenta do conhecimento para poder trazer uma qualidade de vida para as pessoas. Então são os doutores, não é isso? Exatamente, meu cara. Cara, seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradecer a minha amiga Rosângela em proporcionar esse momento de trazer você aqui para a gente falar um pouco desse assunto que você hoje domina com excelência e qualidade, né? Não desmerecendo outros profissionais, mas na sua área você é um cara que busca isso através do estudo. Não é isso? Exato, meu cara. São ao todo quase 20 anos de estudos na área da saúde, e que os últimos seis anos foram voltados mais para a parte da saúde estética. Saúde estética. E dentro da saúde estética a gente descobriu uma carência muito grande de tratamento com mais eficácia na área de capilar. Então a gente direcionou os estudos nos últimos anos para o tratamento capilar e com isso a gente montou um novo protocolo. Na verdade fizemos a adaptação que é uma técnica bem simples, né? Que é a intradermoterapia, nosso carro-chefe, que muitos profissionais usam, mas pegando uma técnica simples a gente conseguiu montar um protocolo que tem alta eficácia. Interessante. E é isso que a gente faz hoje. É interessante porque nós que gostamos de trazer um pouco do estudo, aí eu te pergunto, por que a área da saúde na sua vida? Existe uma herança? Existe um pai, a mãe? Quem foi que abriu o seu olhar para que você entrasse e qual foi a sua primeira graduação nessa área da saúde? Excelente. Na verdade eu até brinco, eu pego algum paciente da área do direito, eu sempre sou porque sou advogado. Não tenho ninguém da família não. Eu venho da roça, meus pais, minha família toda de ambas as partes vivem da roça, então... Você é natural de qual cidade? Crateus. Crateus. Sou de Crateus. De Realejo Crateus. Realejo Crateus. Interiorzinho de Crateus, muito bom. Aí é o seguinte, em Crateus não tinha faculdade, tinha três cursos da UES, era Ciência Biológica, Química e Pedagogia. Eu sempre soube que eu concluí o ensino médio fazer Direito na UVA, que era o curso de Direito mais próximo, eu queria a área de Direito, eu gosto muito da parte argumentar, então eu achava que eu ia me dar bem na área de Direito. Aí eu fiz o curso, o vestibular em janeiro de 2004 para Ciências Biológicas, eu sempre gostei demais da área da Saúde, eu trabalhava no Hospital São Lucas, desde os 18 anos. Então eu disse, não, como não tem o que eu quero aqui, eu vou fazer o vestibular para Ciências Biológicas para não chegar tão verdinho lá na UVA. Já vi estudando já o passo a passo, né? Já tinha um grande interesse pela área biomédica. Aí uma coincidência que tinha, lembro até hoje, 374 candidatos disputando 20 vagas, eu fiz de qualquer forma, tirei o terceiro lugar. Caramba! Com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria pensado, não, eu fiz só como teste, vou deixar a vaga para quem quer, realmente. Realmente. Não, o que é que eu pensei? Tantas pessoas querendo, já que eu passei, eu vou cursar um semestre, assim eu não chego tão verdinho lá no Direito da UVA. É legal, legal, legal. Fiz um semestre, fiz o segundo, aí estudei Biologia Molecular do segundo, que é uma das bases da Ciência Biológica da área médica. E é bom, né, cara? Muito bom, muito bom. Quando cheguei no terceiro semestre, eu disse, não, o que eu quero é isso, vou ser cientista da área médica. Cara, que massa! E assim, continuei os estudos, aí concluí Ciências Biológicas, fiz a primeira especialização na área ambiental, que acredito, se puder, me ajudou muito para clinicar quando eu atuava no que a gente chama de terapia ortomolecular. Ortomolecular, né? Passei alguns anos conciliando estética com ortomolecular e gostava muito, traz uns resultados bem interessantes, que é a ortosecorrige cascatas bioquímicas, né? Isso, isso. Então, aí fiz a especialização na área ambiental, que abriu muito a visão, mas a gente estava muito mais distante da área médica. Aí fiz a minha primeira especialização na parte de farmacologia, já direcionando os estudos que eu queria sempre que ser pesquisador. Então, meu foco era ser médica. Então, você já trazia esse desejo da pesquisa, né? Depois da Ciência Biológica. Antes, eu queria seguir a área do direito. Do direito, né? Isso, isso. Gostava muito da área médica, me questionava como as coisas aconteciam. E algo desde menino que eu perguntava, como é que você toma um comprimido, põe na boca, você está com a dor no joelho e vai sanar isso ali? Então, eu quebrava a cabeça. Como é que vai bater aquela dorzinha, né? Era uma curiosidade grande. Então, eu me descobri que, na verdade, eu sempre quis a área médica, a área da Ciência Biológica, né? Que é o que a gente chama de Biológicas 2. Enfim, aí veio a primeira especialização. Aí voltei para o Oeste já como professor. 2011, passo no mestrado para Ciências Veterinárias. Na área de pesquisa de leishmaniose, a farmacologia de produtos naturais, mas voltado para a leishmaniose, que lá comeu no programa da veterinária, direcionado para animais, mas a leishmaniose ainda mata muitas pessoas, em muitos países, principalmente países pobres. Pais pobres, né? Aí dentro da veterinária, trabalhando com produtos naturais, eu já tinha uma pegada, desde a Ciência Biológica, de estudo de câncer, só que estudo informal. Pesquisava, achava, pegava livro. Eu sempre tive uma grande curiosidade de como o câncer acontece. Então, conheci um grande cientista, o Dorico Moraes, que é orientador do doutorado na Faculdade de Medicina do UFC, de um dos programas de doutorado, né? Na verdade, ele é orientador de alguns. Aí o programa da farmacologia dentro da Faculdade de Medicina, que tem a linha de Oncologia. Eu disse, não, é por aqui que eu vou. É por aqui que eu vou, né? E assim fiz o meu doutorado. Num paralelo, fiz a carreira acadêmica com biólogo, mas num paralelo aí, eu fiz o curso de farmácia. Fiz o curso de farmácia paralelo, mestrado e doutorado. Então, acabei seguindo carreira mais com o título de biólogo. A carreira acadêmica é a parte mais clínica como farmacêutico. Cara, que interessante essa sua base, né? Então, assim, por que eu faço essas perguntas iniciais? Para você que está em casa entender, porque assim, o profissional, ele é constituído através do seu currículo, né? Do seu portfólio, daquele que ele vem trazendo. E as coisas vão, né? Se encaixando uma na outra, porque vão completando um sentido, né? Isso aí, Sérgio? Exatamente. E a área da saúde, a gente fragmenta muito, né? Mas, na verdade, está tudo interligado. Tudo interligado. Repetindo o que eu falei no início, eu uso o conhecimento da minha... Meu conhecimento na área ambiental, que foi minha primeira especialização, usei muito para clinicar que o paciente não é só aquele problema que ele sentia todo o conjunto. O ambiente que está inserido, você como psicólogo sabe disso, é muito importante. Muitas vezes, aquele ambiente onde o paciente se encontra é um gatilho que está causando algum incômodo e levando agora para a minha área de capilar e aquilo está induzindo uma queda de cabelo no paciente. Então, você ter essa visão muito mais aberta, a priori parece ser algo não muito legal, mas, na verdade, ele dá uma base muito boa. Você consegue ter uma visão muito mais abrangente. E olha só, para você que está em casa acompanhando o programa Tá Na Mídia, pense em um assunto interessante. Se você gostou desse, está querendo entender mais, o próximo bloco vem novidades para você, tá bom? TV Metrópole Canal 16, a sua TV com atitude. Conheça o Salão Edivan Rocha Cabeleireiro, com ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha. Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o dia das noivas e dia de festas. Terapia capilar, spa, os pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sex. Edivan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos. O programa Conexão está chegando aí com mais um concurso. É o Conexão Kids Minimis. Você conhece uma criança que tem talento para as passarelas? Quer vê-la desfilar? Então, inscreva-se no concurso Conexão Kids Minimis. Vai ser maravilhoso e tem prêmios para as crianças. Portanto, não perca tempo. Conexão Kids, concurso Minimis, no programa Conexão. Inscreva-se. E aí, voltei, rapaz. Chamou o pessoal para a sala, porque o assunto agora, vamos entrar nessa área, que é uma das áreas que hoje é muito buscado, que uns falam de parte estética, outros falam que é a parte de cuidar da saúde emocional. Porque, como você falou, a saúde emocional, se falam em saúde mental, mas esquecem as bases da saúde mental. Como você falou, a biologia lhe deu uma base de atendimento no consultório. E tudo está interligado. E como foi que você chegou a esse ponto de trabalhar nessa questão dos cabelos, dessa queda de cabelo, que é chamada de calvície? Pronto. Clinicando, na parte que a gente chamava de terapia ortomolecular, medicina ortomolecular, a gente tratava várias patologias só através de suplementação e com resultados interessantes. Mas, como eu falei, desde 2017 já vim com essa pegada na área de estética. Minha segunda especialização foi em saúde estética. Dentro da saúde estética, sempre tive muita demanda para tratamento capilar. Aí viajei para Goiânia, São Paulo, Brasília, perdão, Rio e Goiânia. Isso. Fazer curso, além da pós-graduação, fiz vários cursos em outros estados do Sudeste. Você chegava lá, aplicar minoxidil, finasterida, tomar finasterida vioral e, por exemplo, pantogar. eram protocolos padrões que não traziam novidades e os resultados eram muito... Lentos, né? Relativamente limitados. Antes, são consideradas drogas padrão ouro. Minoxidil é usada desde 1959, mas é só um vasodilatador hipertrofiador folicular. A finasterida ainda é importante como inibidor da 5-alfedotase, mas ela pode causar alguns efeitos colaterais se usado vioral em algumas circunstâncias. circunstâncias. Então, com esta pegada, dou aula em faculdade desde 2010. Aí, na faculdade que eu dou aula até hoje, eu ministrava alguma disciplina, eu dou aula só de fisiologia, mas eu ministrava a disciplina, inclusive, disciplina em histologia. Histologia é o estudo do tecido. Do tecido. Aí eu só dou aula riscando, né? Aí eu comecei a fazer o desenho da pele e ampliando para explicar para os alunos como é que aquele tecido é composto. Aí eu chego na parte do folículo piloso, que faz parte da pele, faz parte da histologia. Aí, quando eu amplio o folículo no meu desenho, no meu manuscrito, eu comecei a ver toda aquela cascata bioquímica. Opa, se eu bloqueio esse mecanismo aqui, eu consigo melhorar o cabelo do paciente. Se eu ativo esse receptor aqui, eu melhoro. Se aumenta essa fase de dilatação, faz isso. Se eu induzir uma mitose desse tipo de célula, eu melhoro o couro cabeludo. Caraca, que massa, gente. Fui para a literatura médica, eu vi quais os ativos que tinham já no mercado todos com a visa, totalmente seguro, que poderia pontuar naqueles mecanismos. E assim, montamos o protocolo e graças a Deus deu tudo certo. É tanto que eu gosto de acompanhar esses trabalhos de profissionais como o seu, e eu vi lá os resultados. Os resultados, você posta lá, você traz até, não é uma comparação. A gente chama de evolução do processo. Exato. depende muito do lado emocional e das recomendações e antes, aquela triagem para saber como é que vai ser a resposta terapêutica do paciente, né? Exatamente. É toda uma conjuntura, né? O cabelo, ele vai muito além do cabelo. O cabelo, ele não entra diretamente na questão da saúde, porque você pode ficar 100% careca. Exatamente. Não vai ter problema. Mas muitas vezes a queda do cabelo, ele pode não causar o problema, apesar que pode causar questões de alta aceitação, mas muitas vezes ele é a resposta a um problema que o paciente tem. Exatamente. Então é muito importante você fazer esse rastreio e muitas vezes se focar, buscar outros profissionais, inclusive psiquiatra e psicólogo. A saúde mental, ela é importantíssima, importantíssima em todas as conjunturas quando o assunto é saúde. É tanto que muitos, né? Assim, as pessoas procuram na internet, tem muitas perguntas e respostas vagas, né? Associam a queda do cabelo principalmente ao DTH, né? Que é a questão do DHT, né? DTHT. Que é a relação da alteração da testosterona, né? E por trás disso existem outras coisas a mais, né? O DHT, que é o que causa a famosa alopecia androgenética, acomete cerca de 64,5% dos homens. Então em algum momento na vida, quase 65% dos homens vão apresentar algum tipo de alopecia androgenética, que é a calvície. Mas por trás disso tem vários fatores, vários outros tipos de queda de cabelo que podem ser ou induzidos por fatores emocionais ou outros transtornos ou induzidos ou potencializados. Então o tratamento capilar ele não é só uma queda de cabelo ele tem toda uma estrutura que está causando aquilo. Nem sempre vai ser androgenética tanto que muitas mulheres têm eflufotelogênio como também diversos outros tipos de queda de cabelo que não estão correlacionados com o DHT e você tem que identificar. E se você não tiver não estiver habilitado para fazer isso que trabalhe de forma multidisciplinar encaminhar o paciente para especialistas que possa avaliar esse conjunto e ver o paciente como um todo. Hoje qual é o tempo de um paciente que ele procura para poder atingir o resultado desejável? Cara, é relativo mas a maioria tipo assim se eu não conhecesse o meu protocolo e um profissional falasse isso para mim eu acho que eu ia ficar assim com o pé atrás mas muitos pacientes quando volto para a segunda sessão a maioria já tem algum resultado seja o controle da queda aumenta a densidade dos fios da parte que vai nascendo ou até fios novos. Tem paciente que vai precisar de uns 45 dias dois meses tem paciente que precisa de mais tempo já tive paciente que você tratou ele por 4, 5 meses para começar a apresentar resultado mas a maioria um mês depois já começa a melhorar o cabelo de forma significativa. E você fala que o fio ele vai crescendo a proporção dele é de acordo com o tempo o crescimento então é um desenvolvimento de forma é lenta é relativamente lenta é o mesmo processo do cabelo você vai reestabelecer o aparecimento dele digamos assim isso, isso o cabelo o fio em si ele é para crescer em média de um centímetro por mês a gente consegue acelerar esse processo tanto tem paciente que ganha uma cabeleira bem mais rápido tá mas é a média de um centímetro por mês então se eu inicio a fazer o tratamento capilar você tem que relaxar deixar a coisa andar viu deixar a coisa andar que uma hora dá certo aquelas entradas aquela famosa cabecinha de Santo Antônio exatamente vai se corrigir a cabeça do frade entradas é mais difícil clinicamente entradas você trabalha mais para estacionar o avanço que a androgenética é crônica ela vai aumentando então você trabalha para estacionar o avanço dela o lentificar e aumentar o volume na parte superior dando uma disfarçada nas entradas mas entradas é difícil por isso quanto antes você iniciar melhor o tratamento ele só acomete essa parte superior ele também vai para a parte inferiores como braços essas coisas tem pessoas que tem isso como uma deficiência um adoecimento e as vezes chegam a ficar completamente sem pelos nesse caso o mais comum é a alopecia areata a alopecia areata tem um caráter autoimune inflamatório é desencadeado por alguns fatores que nesse ponto já entra diretamente o psicólogo tanto tem alguns pacientes o paciente infelizmente tem uma resistência grande de fazer terapias fazer esse acompanhamento muitos pacientes acham que é coisa para louco e é o contrário é o contrário é muito importante tem alguns pacientes com a areata eu faço meu protocolo senão a gente recorre a outros recursos e se o paciente tiver a lenta evolução insatisfatória ou o paciente vai a um psicólogo ou eu cesso o tratamento porque tem um ponto que se você não controlar a causa e quem faz isso o psicólogo quem vai identificar quais os gatilhos está causando esse incômodo no paciente que está causando um autoataque do organismo e está fazendo os folículos atrofiarem perdendo o pelo aquela questão da cascata inflamatória e do estresse oxidativo que é muito comum por exemplo a testosterona que é esse hormônio chamado masculino mas também tem na mulher então assim a testosterona ela também ela é precursora do colesterol então a partir daí a testosterona vai se transformando em estrógeno que vai por tecida de pouso e o paciente não tendo esse controle emocional ele começa a exacerbar uma cascata inflamatória também mas quando a gente está falando da alopecia areata ainda está existe muito mais incógnitas do que respostas a gente sabe que o paciente por exemplo tem um paciente de alopecia areata é muito complicado se eu falar para o paciente vamos cuidar não se estresse cuide o teu emocional isso e aquilo o paciente está passando por uma fase que ele não tem como fazer isso ele tem que passar aquilo tem que fazer o tratamento sim mas ele tem que passar se ele viveu luta alguma coisa do tipo isso gera uma resposta diretamente inflamatória de células de defesa do nosso corpo que ataca a região causando essa queda de cabelo é o que você falou o paciente perde o cabelo do pelo do corpo todo que é a alopecia universal tem três tipos de alopecia areata a localizada que surge como se fosse uma moedinha aqui aí pode surgir vários focos essa é a alopecia areata padrão pode ser a alopecia que acomete toda a região a geral certo e a alopecia universal que você perde cílios sobrancelha pelo do corpo perde tudo a parte boa a alopecia areata geralmente ela é autolimitada com o tempo ela tende a cessar e você recupera mas logicamente o tratamento pode acelerar muito essa recuperação está procurando um profissional conhecedor Adelson Silva essa é a minha recomendação para você não por ele ser convidado do programa mas pelo conhecimento pela competência e pela condução não desmerecendo os profissionais mas assim essa é a minha indicação aqui do programa está na mídia tá bom não sai daí não no próximo bloco vamos entrar em outro assunto ainda mais interessante TV Metrópole canal 16 a sua TV com atitude o programa Conexão está chegando aí com mais um concurso é o Conexão Kids Mini Miss você conhece uma criança que tem talento para as passarelas quer vê-la desfilar então inscreva no concurso Conexão Kids Mini Miss vai ser maravilhoso e tem prêmios para as crianças portanto não perca tempo Conexão Kids concurso Mini Miss no programa Conexão inscreva-se conheça o Salão Edivan Rocha cabeleireiro com ambiente amplo e aconchegante atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis como o dia das noivas e dia de festas terapia capilar spa os pés em mãos maquiagem penteados esmalteria e depilação de sex Edivan Rocha cabeleireiro a sua beleza em boas mãos já estamos de volta com o programa tá na mídia sem perder tempo hoje você tá em um outro local de atendimento né você tá abrindo como é que tá sendo feito essa estrutura a qual o seu consultório as pessoas que estão assistindo em casa possam lhe fazer uma visita lá pronto até o dia 31 deste mês a gente estou no meu consultório que é um consultório dentro de uma clínica multidisciplinar com diversos profissionais então é o meu consultório no ambiente e a gente agora no início de fevereiro vai estar inaugurando o nosso complexo de saúde que é um complexo especializado em tratamento capilar onde vai ter toda uma equipe mais outros profissionais fazendo diversos outros procedimentos na área de saúde estética então a gente está trabalhando está na reta final já de montar um ambiente onde a gente vai ter praticamente tudo ali da saúde estética incluindo o principal com esse nosso tratamento capilar avançado e vai ser aonde já dá pra adiantar aí o local pras pessoas já porque as redes sociais tem uma pessoa que responde lá quem quiser ir lá pelo direct perguntar né será bem orientado mas já adiantando pra quem tá em casa vai ficar aonde na verdade pronto endereço avenida Rui Barbosa ali 1540 e redes sociais quem responde sou eu mesmo qual o ponto de referência lá do novo endereço próximo a Heracto Graça é isso antes um pouquinho antes da Heracto Graça hoje as redes sociais ajudam bastante demais as pessoas localizarem então assim não é um trabalho como digamos caro é acessível você precisa você tem que cuidar da sua beleza ainda mais na mão de um profissional que sabe o que está conduzindo que as pessoas hoje é muito comum de usar prótese aquilo ali já atrapalha a ventilação e não é aquilo que é seu então em algum momento as pessoas possam ficar constrangido e já um tratamento ao qual o senhor traz um estudo em cima de tudo isso tem uma história bonita por trás disso e uma história que tem uma confiabilidade hoje a pessoa poder pois puxa aqui sentir porque eu acho que mexe com toda a autoestima da pessoa né doutor com certeza e assim hoje antes da pandemia já atingiu um grande número de pessoas hoje mais de 80% da população ter algum tipo de queda de cabelo então se eu puder oferecer um serviço que corrija pelo menos parcialmente esse problema que a população tem é pelo menos interessante é verdade é como eu costumo sempre a falar lá no consultório que as pessoas me procuram eu trabalho com equipe interdisciplinar e muito profissional como psicólogo eu gosto de ter outros profissionais por trás disso porque a pandemia principalmente o covid ele trouxe uma doença cardimuno neuropsíquica alterações cardíacas e principalmente a imunidade psíquica elaboração mental né e tudo isso a parte neural é a parte justamente da estrutura do sistema nervoso onde vai mediar os neurotransmissores além dessa via cientificamente você já explicou muito bem o covid induz uma queda chamada de fluvo telogênico que geralmente dois meses após um mês e meio a dois meses após a covid que antes era só caso grave a gente sabe tem paciente que teve o covid assintomático só positivou depois de um mês um mês e um pouquinho começa a ter a queda de cabelos essa queda severa que dura de dois quatro até seis meses então a gente também tem como tratar esse fluvo telogênico que é parecido com a mulher após o parto a mulher após o parto também tem esse tipo de queda que é muito parecido com a do covid o covid então acentuou ainda mais a questão da queda de cabelo na população então até como uma forma preventiva de ter um contato com o senhor para que possa ter um entendimento e use um produto ou até mesmo um cuidado porque ficam sequelas não é isso? sim pode ser que fique a gente conhece pouco até agora falando de covid ainda a gente conhece pouco ainda e o cabelo em si independentemente da queda independente não principalmente a alopecia androgenética e a calvície quanto antes você cuidar melhor porque na pior das hipóteses você recuperar pouco que cada paciente vai ter uma resposta se você recuperar pouco ali mas na pior das hipóteses retarda a progressão da doença então se você consegue retardar o paciente vai ficar mais tempo vai ganhar sobrevida com aquele cabelo natural verdade e assim tendo essa oportunidade de hoje você através de muitos estudos de muita dedicação porque como você sempre fala os estudos não param foi para vários congressos estudos e você viu dentro da necessidade de aprofundar o conhecimento e não ficar na limitação exatamente isso é é o que faz do profissional diferenciado e para você que está em casa você aí que está ficando calvo não deixe para a última hora aquilo que você pode resolver através da consulta de um grande profissional estou indicando porque assim é bom a gente ter profissionais que tem essa visão né Doutor é sempre bom e é bom fazer o que gosta bom demais bom demais você também tem até uma especialização em odonto né eu vi lá na verdade a odonto é uma história que hoje não faria nem muito sentido mas vamos lá eu iniciei atuando na pasta terapia ortomolecular estética o capilar dentro da estética na estética você faz muito está muito na moda o que a gente chama hoje de harmonização orofacial harmonização facial que é preenchimento botox dentre outros eu sempre defendi abertamente quem mais entende fácil profissional quem entende rosto é dentista eu falava poxa eu falo isso sem eu ser dentista como eu gosto muito de estudar defendi minha tese de doutorado em 2019 julho de 2019 um ano depois ingressei no curso de odonto estou aí quase na reta final da odontologia por causa que eu fazia muitos procedimentos faciais só que hoje eu me dedico só ao capilar então o odonto veio por acaso mas assim me deu um know-how ainda melhor de conhecimento é bom você vai juntando habilidades profissionais e a partir daí ele dá um conhecimento e um respaldo maior de você ter autoridade do que fala isso e o fato de ter diversas formações odontologia vai ser meu oitavo título algumas pessoas acham que fica confuso você ter domínio em várias áreas depende se você quiser ser bom em todas elas você não vai ser mas se você usar um pouco do conhecimento filtrado de cada um você vai ser um excelente profissional naquela toalha eu também penso assim por isso que eu estudo de tudo um pouco para poder a gente ter uma base telefone e redes sociais para quem quiser lhe visitar aproveita essa oportunidade que a TV Metrópole está dando aí presentaço de começo de ano para você ter qualidade de vida telefone para contato e redes sociais para que você possa já ir lá no direct e conversar com o doutor com toda a permissão da fala com ele e que você possa ter mais qualidade de vida vamos lá então vamos lá redes sociais instagram dr.adailson silva dr.adailson silva o número da minha assistente das meninas que ficam na assistência é dd859 9960 0972 99960 0972 é o número que eu tenho ele há 5 anos mas ainda tenho que conferir aqui fala com quem fala com quem as meninas falar com Samia ou Paula nesse contato meu amigo só tenho a agradecer que as portas da TV Metrópole ficam abertas para você é muito importante eu fico feliz em saber que você me deu a oportunidade de hoje levar é o que a gente mais busca né é levar conhecimento de informação gratidão a sua participação aqui no programa Tá Na Mídia primeiramente eu que agradeço muito e assim parabenizar a TV Metrópole Metrópole principalmente o programa Tá Na Mídia por abrir esse espaço para trazer profissionais de saúde que muitas vezes a população sofre algum problema e não conhece os especialistas daquela área muitas pessoas não sabem sequer que existe tratamento clínico para a queda de cabelo acha que queda de cabelo ou você toma finacerida e usa minoxidil ou tem que fazer o transplante na verdade uma coisa não elimina a outra pode ser inclusive fazer ambas mas muitas vezes o tratamento clínico ou ele é suficiente ou então pelo menos ele adia bastante a necessidade de um transplante e essa é a nossa pegada Então tá aí o melhor remédio para a saúde é a prevenção e você tendo a prevenção com o profissional que entenda e saiba ter aquele acolhimento de ouvir fazer aquela consulta clínica com certeza o seu tratamento vai seguir aquele aquilo que você busca tá bom tchau pessoal até o próximo programa se Deus quiser muito obrigado pela sua visita eu que agradeço mais uma vez TV Metrópole Canal 16 a sua TV com atitude Tchau 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 Tchau